Olá, muito prazer estar aqui com vocês em uma aula de matemática, tá certo? Meu nome é Tatiane, tá certo? Vou ficar aqui com vocês oferecendo essa aula maravilhosa, tá certo? E em um conteúdo que espero ser muito divertido, tá certo? Então, hoje nós vamos começar nossa aula com um conteúdo de reconhecimento de intervalos, tá certo? Mas com que conjunto numérico? Com os conjuntos dos números irracionais, tá certo? Então, vamos lá, vamos aprender aqui comigo? Vamos! Então, antes de comentar, de lembrar vocês, de recordar quem são os números irracionais, nós vamos lembrar, né? Recordar também lá o comecinho de conjuntos numéricos, tá? E qual o início? Quem é que faz essa base de conjuntos numéricos? São os números naturais, os números naturais são os números simples que conhecemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 1000 Nossos números são infinitos, tá certo? Então, quanto mais contarmos, mais existirá para contar, tá certo? Então, esses são os nossos números naturais Depois, vem o conjunto dos números inteiros Esses números inteiros nada mais são do que os números positivos e os números negativos, tá certo? Então, os conjuntos dos naturais estão contidos nos conjuntos dos números inteiros, tá certo? Depois desse conjunto dos números inteiros, nós vamos lembrar do conjunto dos números racionais, tá certo? E esse conjunto dos números racionais são as frações, então são as partes E o resultado dessas frações, então se eu tenho um chocolate e vou dividir em dois pedaços, vai ficar meio para cada um Então, esse meio tem uma representação numérica, que é 0,5 Então, além da fração 1 sobre 2, nós vamos ter o resultado dessa fração 0,5 Sendo representado pelo conjunto dos números racionais, tá certo? E depois? Depois, nós vamos ter os reais, que são todos esses números juntos E com ele, os irracionais, que é um conjunto bem especial, tá certo? Esse conjunto são os números que não são dízimas periódicas, ou seja, não são números decimais que se repetem Eles são números decimais que são diferentes entre si Então, um exemplo dele, raiz de 2, raiz de 3, raízes não exatas Nosso querido pi, 13,142, certo? Então, outro número, número de ouro, 1,6, tá certo? Então, são números especiais, tá certo? É o conjunto dos nossos números irracionais Agora, vamos recordar passo a passo desses conjuntos Conjuntos que fazem parte do nosso dia a dia Tá certo? Do dia a dia de vocês em sala de aula com a nossa matéria de matemática, tá? Então, olha aqui O conjunto dos números naturais Esse conjuntinho aqui, representado pela letra N com um tracinho Já está na reta, ó Então, nossa retinha aqui, ó A gente começa ela com o número 0 E vamos na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5 A gente parou no 5 Mas ele continua porque são infinitos Tá certo? Olha uma representação aqui, ó, gente De subtração 9 menos 2, 7 8 menos 4, 4 E 4 menos 6 Eu posso tirar de um número pequeno? Eu posso tirar 6 de um número menor que ele? Posso E isso vai ficar como? Como uma dívida Vai ficar um número negativo Vai ficar menos 2 Aí é onde surgem os nossos números inteiros Tá certo? Que é representado pela letrinha Z Ó, então Onde? Sempre na esquerda Números negativos Números negativos Na direita Números positivos Tá certo? E quem fica no meio é o 0 Tá certo? Olha aqui, ó 0 Então, ó Direita Números positivos 1, 2, 3 Esquerda Números negativos Então se eu tenho 1 Eu tenho Menos 1 Se eu tenho 2 Eu tenho Menos 2 Tá certo? Se eu tenho 3 positivo Eu vou ter 3 negativo Tá certo? Então, lembrando Tá, gente? Sempre É Praticar Essa Sequência Na retinha Numérica Tá certo? Outra coisinha também Pra lembrar Um número negativo Quanto mais distante De 0 Ele for Menor Ele se torna Tá certo? Então Ó Números Inteiros Então, gente Vamos olhar ali Aquela subtração 4 menos 6 4 menos 6 É quanto? 2 Negativo Olha o 2 Negativo aqui, gente Ó Ó Olha ele ali 2 negativo Tá certo? Então é só a gente Marcar lá Na retinha Então Esse tipo de informação Essa localização De números Na reta numérica É o nosso assunto Não é fácil É simples Tá? Então vamos lá Continuando Então Quando a gente já trabalha aqui Com números naturais E os números inteiros Vai chegar a quem? Os racionais E os racionais Nada mais São do que Divisões E muitas vezes Essas divisões Elas não são exatas Olha aí 16 dividido por 2 Por 8 2 É uma divisão exata Tá certo? 20 dividido por 5 4 É uma divisão exata E quando essa divisão Não é exata Quando essa divisão Ela não é exata Nós saímos Do conjunto Dos inteiros E vamos Para o conjunto Dos números Racionais Tá certo? Que são Frações E números Décimais Olha aí 5 Dividido Para 2 Não dá Vai sobrar Tá certo? Mas aí A gente pode Continuar Essa divisão Fazendo o que? Transformando Aquele número Em um número Decimal Tá certo? 5 dividido por 2 É 2,5 Ou 2 Inteiros E 5 Décimos Tá certo? Então nós temos Um número decimal Exato Por que ele é exato? Porque ele parou ali No decimal Ou no centesimal Ele parou Ele não se transformou Em um número Infinito Tá certo? Quando ele se transforma Em um número Infinito Ele pode ser Uma dízima periódica Ou ele pode ser Um número Irracional Que é onde Queremos chegar Tá certo? Olha aqui Então 2 dividido Para 3 Uma divisão Ainda estamos No conjunto Dos números Fracion Dos conjuntos Racionais Perdão Então 2 dividido 2 dividido por 3 Quanto vai dar? Teríamos aí Uma fração Não é? E essa fração Ela vai ser o que? Ela vai ser Uma dízima Periódica Tá certo? Por quê? Porque ela se Repete Olha aqui No exemplo Aqui 1 dividido por 9 Deu 0,11111 Infinito Então esse 1 Ele está se repetindo Se transformando Em um período Tá? Por isso que é chamado Dízima periódica Tá? Porque esse número Ele se repete E por ele se repetir Ele ainda pertence Ao conjunto Dos Racionais E aí Olha Vamos pregar Vamos localizar Esses números Racionais Na reta Vamos lá Olha aqui A minha reta Tá? Então na minha reta Teve ali O número 0,1 Que é Da fração 1 Sobre 9 Tá certo? Então vamos localizar Se é 0 Começa com 0 Vírgula Ele está entre O número 0 E o número 1 Tá certo? Tá entre 0 E 1 Aqui gente Esse 0,1 É negativo Tá? Esqueci de botar Só o tracinho Tá? Veja que ele está Entre o 0 E o 1 Negativo Tá? Então Entre O 0 E cada número E o próximo número E o 1 Existem infinitos números 0,1 Do 0,2 0,3 0,4 Aí 0,9 Depois O próximo número Seria 1 Tá certo? E sempre entre 0,1 E 0,2 Mais números Então Nossos números Eles são Infinitos Lembre-se sempre disso Tá? Então Sempre vamos olhar A parte inteira Tá certo? Nessa parte inteira Nós vamos ter 0,1 Se nós começamos com 0 Ele vai partir Do 0 Tá certo? Sempre vai estar entre 0 E o 1 Ou entre 0 E o 1 Negativo Tá certo? Olha aqui Esse pontinho E Gente Dá uma olhadinha aí Nesse pontinho E Nesse pontinho E Tá 7 décimos Negativo Ele Transformando Esse número Em um decimal Ele vai ser 0,7 Negativo Então Contando os tracinhos Ali A partir de 0,1 A gente vai continuando Até chegar em 0,7 Que é onde a gente Vai marcar Ele Vai localizar ele Então 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Que é o pontinho E Tá certo? Então Todo esse Cuidado Tá certo? Na hora De fazer os tracinhos Da localização Dos nossos Números Decimais Tá certo? Decimais E fracionários Tá certo? Então vamos lá E aí? Características De todos os números Racionais Ele tem que ser o que? Tem que ser uma fração E essa fração Ela tem um resultado O seu resultado É o que? Um número Decimal Tá certo? E a característica Do irracional As características Dos irracionais São o que? Elas são raízes Não exatas Porque a resposta De uma raiz Não exata É um número Infinito Mas esse número Infinito Ele Não se repete Não é feita Uma dízima Periódica Que repete O número Sempre Tá certo? Então Nesse caso Ele é um número Decimal Que não Se repete Tá certo? Então sempre lembrar disso Olha aí Como exemplo Aqui ó Em nosso quadro Nós vamos ter a raiz de 2 Que é aproximadamente 1,4 1,4 1,4 2,1 Veja que não tá se repetindo Raiz de 5 Que também não é exata 2,23606 Não tá se repetindo Nosso pi Tá certo? Que é aproximadamente 3,14 14,15,92 Então ele não está se repetindo Ele é infinito Mas não se repete Então é uma característica do nosso Irracional Vamos agora localizar esses números na reta? Olha ali Então primeiro A gente vai localizar E pi Pi começa com o que? Com 3,14 Quem é que começa? Quem é que está na frente? Quem é o inteiro? 3 Então ele vai estar entre 3 e 4 Tá certo? 3, alguma coisa 3, alguma coisa É maior que 3 Tá? Então a gente vai olhar aqui ó 3, 3, Aí aqui ó Os tracinhos Tá certo? Entre 3 e 4 Estão ali ó 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Até chegar 3,9 Pra depois pular pra 4 E entre 3,1 e 3,2 Vão ter mais números Por quê? Porque os nossos números Eles são infinitos Então entre 3,1 e 3,2 Vai ter 3,11 3,12 3,13 3,14 Até chegar em 3,19 e 3,2 Tá certo? Por que isso? Porque o nosso pi é 3,14 Então eu vou ter que fazer 3,11 3,12 3,13 3,14 Que é o nosso 3,14 Que é o nosso pi Então olha ele aí Em nosso quadro aí ó Marcando ali ó Um espaçozinho ali Pra ele Tá certo? Então É Ó Aqui ó Embaixo Foi feito Ela maior Tá certo? Olha aqui esse espaço aqui ó 3,1 E 3,2 3,1 3,12 3,13 3,14 Tá certo? E se for continuar? 3,14 5 1,4,3 Aí a gente faz um espaço maior Entre 3,14 E 3,15 Tá certo? Por que? Nossos números são infinitos Tá certo? Então Olha aqui Vamos achar esse agora Qual a letra Está representada Pi Na reta numérica Então Observando aí essa reta Será que é a letra A? Que é 3,14 Lembrando Ó Vou até botar aqui ó Lembra de quem é Pi? 3,14 Tá? Então Quem é Pi aí? É o pontinho A? É o pontinho B? O C? O D? É qual? Qual a dica que a professora deu? Olha sempre o número inteiro Vamos olhar aí o número inteiro Que é esse número da frente Tá certo? Antes da vírgula Esse número é 3 Então se ele é 3 Ele vai estar onde? Entre o número 3 E o número O que? O número 2 Ou o número 4 Se é 3, alguma coisa Ele é maior que 3 Então é entre 3 e 4 Quem será? Quem será? Qual é a letrinha Que está entre 3 e 4? Será que é a letrinha A? Vamos olhar aqui É a letrinha A? Sabe por que não é a letrinha A? Porque a letrinha A Está entre 2 e 3 Ela está juntinho de 3 Mas ela está antes de 3 E outro detalhe Está entre números negativos Olha o Pi lá em cima Pi não está com sinal negativo Então não é esse A Tá certo? O A não é o pontinho do Pi Então onde é que está representando aí A letrinha aí que é Pi? Hum? Vou dizer a resposta Acertou Quem disse a letrinha H Tá certo? Olha ali o pontinho H Está bem no comecinho ali Logo depois de 3 Está vendo? Entre 3 e 4 Positivo Porque 3,14 ali Ele está positivo Tá certo? Então gente É difícil localizar um número Na nossa reta numérica? Não Não é difícil Ela só requer uma atenção Para a gente saber Quem é maior Quem é menor Tá certo? Quem é positivo E quem é negativo Porque isso pode ser Uma pegadinha para você Tá certo? Eu acredito Que muitos aí Pensaram que o pontinho Era o pontinho A A letrinha Não foi? Diz aí para mim Se não foi Foi Mas a gente tem que observar Que ele é um número negativo Tá certo? E Pi não está negativo ali em cima Tá? Então Como ficamos? Então é ali A letra H O Pi está ali Logo após o 3 Porque é 3,14 É um pouquinho maior que 3 Tá? Então gente Nós ficamos por aqui Mostrando para vocês Que a matemática Ela não precisa ser tão difícil assim Ela só requer um pouquinho De nossa atenção E um pouquinho de calma Não é? Então vamos lá para a nossa frase É a vontade que faz o homem grande ou pequeno Então você Quer ser grande? Então vamos sonhar grande? Vamos ter vontade de grande? Vontade de ser melhor? Vontade de ser querido? Vontade de ser cada dia melhor? Cada dia fazer o melhor Tá certo? Então seremos Tá? Então é isso que faz do ser humano O que ele é? A sua vontade Então vamos ter vontades Desejos maiores Tá certo? Então meninos Olha Um beijinho Um beijinho para vocês E até o nosso próximo encontro Até a nossa próxima aula Tá certo? Então Tchau